Temos um serviço para você. Serei recompensado. Se fizer o que ordenarmos, ganhará uma boa quantia. Qual seria o serviço? Algo simples. Matar Jesus de Nazaré. Barrabás tem uma difícil decisão pela frente. Não se iluda com ouro e riquezas, Barrabás. Nada compra uma consciência tranquila. Não se iluda com ouro.